Nós estamos aqui para fazer as propostas da União Brasil para o nosso país. Para gerar emprego e renda para as pessoas, para diminuir a inflação, para promover o bem-estar social e é esse Estado mais justo, mais próspero, com menos desigualdade social que nós estamos propondo aqui hoje. Um novo caminho a ser trilhado de paz, de prosperidade. Ninguém consegue mais viver com brigas e com agressões. Nós queremos o caminho do diálogo, o caminho propositivo, de alternativas para o nosso país. Bivar, parabéns pela coragem. A tua coragem passa a ser a nossa coragem. E sendo a nossa coragem, será a coragem do povo brasileiro de confiar em uma nova alternativa que tem capacidade intelectual, tem preparo e pode se governar o nosso país.